Música Estamos aqui no Chile, no prédio Sky Costaneira 300 metros de altura, dentro da capital, Santiago inteira Daqui de cima, o prédio mais alto, 300 metros Um salve aí para meu parceiro Fernando 300 metros de altura, realmente é muito alto isso aqui Dá para ver Santiago inteiro, olha isso E aí 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 E aí